Capítulo de segunda-feira, 5 de julho Maria Alessandra chega ao cassino e pergunta a Carola o que aconteceu. Carola responde que roubaram tudo, abriram o cofre e levaram tudo. Maria Alessandra diz que não é possível. Carola achava que somente ela sabia da combinação do cofre, mas não. O ladrão mostrou que também sabia. Ela está furiosa. Maria Alessandra diz a Carola que defenderá a fortuna de Alessandro. Na fazenda, Lúcia começa a sentir as primeiras contrações. Maricruz decide alugar uma casa para viver em Ilha Dourada e ao visitá-la elogia o bom gosto de decoração. A corretora explica que é uma exigência do proprietário e assim Maricruz descobre que o locatário é carinho. Lúcia é levada até o hospital por Miguel. Raiz aconselha a Carola a dar um susto em Maria Alessandra para ela deixar ele adorada. Na casa alugada, Maricruz pensa que talvez um dia ela possa comprar fazenda e então expulsar todos de lá. Na clínica, o bebê de Lúcia nasce e uma enfermeira diz a Miguel que seu filho nasceu. Na mansão, Tobias diz a modinha que Maricruz vai levá-la para a Ilha Dourada para morar com ela, pois Maricruz ama muito. Otávio e Eduardo chegam à capital e Dona Serafina o entrega uma correspondência. Ao abrir, Otávio recebe a notícia que ele é tio, pois o filho de Miguel nasceu. Otávio diz a Eduardo que pretende ir até a fazenda para conhecer seu sobrinho e ver Maricruz. Maricruz passa no médico para ver como está sua gravidez. Ele informa que está tudo bem e que pelo cálculo ela dará luz em oito semanas. José Antônio diz a Santinha que o bebê de Lúcia nasceu e é um menino. Eles conversam sobre como deve estar Maricruz. Santinha diz que não consegue emprego e vai até a capital resolver umas pendências e vê se consegue encontrar com Maricruz. José Antônio pede que se ela vê Maricruz para dizer que ele mandou lembranças. Carola diz a Teobaldo que deve obrigar Maria Alessandra a deixar ele adorada. E Micarim diz ao seu servo que não vai desistir de Maria Alessandra. Lúcia se surpreende ao ver Otávio. Otávio diz que veio ver seu sobrinho e também Maricruz. Enquanto ele segura seu sobrinho, Otávio pergunta sobre a casa que pediu que construíssem para Maricruz. Em Ilha Dourada, Maricruz diz a Araceli que ela era tão ingênua quanto ela e o homem brincou com ela. Por isso aconselha que se afaste de Eduardo e escute os conselhos de Teobaldo. Otávio decide ir até a cabana de Maricruz e Lúcia o impede. Teobaldo diz a Carola que não fará nada que prejudique Maria Alessandra, mesmo que isso custe seu emprego. Miguel chega e Lúcia diz que Otávio está na fazenda. Ela pede que ele corra, pois Otávio acabou de ir até a cabana de Maricruz. Otávio e Miguel chegam à cabana de Maricruz. Otávio fica chocado ao ver as ruínas e pergunta ao irmão sobre a casa que pediu que construísse. Miguel conta a Otávio tudo o que aconteceu e diz que Maricruz deixou o povoado para sempre. Otávio corre em direção à cabana destruída e caído ele chora de desgosto. Tobias diz a Alessandro que quando menos esperar terá sua filha de volta. Alessandro estranha o comentário do mordomo. Otávio ainda sobre a cabana destruída pergunta a Miguel se Maricruz foi embora dali e para onde. Otávio grita e pergunta se ela foi para a capital. No barco cassino, Carinho ordena o apregado que vá buscar Maria Alessandra. Carola bate a porta do escritório e Maria Alessandra leva um susto. Carola diz a ela que Carinho já chegou faz tempo. Maria Alessandra responde que não está nem aí para isso e que não a interessa. Um dos servos de Carinho vai até o escritório e diz que ele a espera. Maria Alessandra responde que não, ela só vai daqui a uma hora. De volta à cabana, em ruínas, Miguel responde a Otávio que eles não sabem para onde Maricruz foi, mas provavelmente ela foi para a capital. Otávio diz que ele sentiu que Lúcia mentia. Ele grita e quer saber por que Miguel não disse. Miguel responde que foi para não preocupá-lo. Otávio quer saber quando tudo aconteceu e Miguel diz que foi assim que ele foi embora. Otávio diz a Miguel que nunca vai perdoar-se por ter abandonado Maricruz, a sua própria sorte. Otávio fica caído em desgosto. De volta ao Cassinha, num servo de Carinho, quer que Maria Alessandra vá agora. Ela diz que não. Ela sai e diz que só vai daqui a uma hora. Mais tarde, Maria Alessandra faz companhia a Carinho. Maria Alessandra diz a Carinho que nunca vai tratá-lo bem e que ele não deveria se deixar pisotear por uma mulher. Carinho não leva em conta a Alessandra. Ele oferece um carro de presente. Ela não aceita e diz, eu só posso ser sua amiga. Otávio diz a Miguel que Maricruz deve estar sofrendo e que ele a destruiu, pois ela só queria ficar ao lado dele. Lúcia pergunta sobre Otávio e Miguel diz que ele vai ficar essa noite na fazenda. Teobaldo previne Maria Alessandra e diz que Carola contratou uma pessoa para lhe fazer mal. Otávio, deitado na cama, pensa em Maricruz. Ele chora desiludido quando Miguel entra e quer saber como ele está. Otávio diz a Miguel que precisa procurar Maricruz. Maricruz, ao chegar em casa, é surpreendida pela presença de um homem capuçado e com arma. Ele aponta para ela. Miguel quer saber onde Otávio vai procurar Maricruz. Otávio diz que onde for, nem que seja no fim do mundo. Ofélia escuta atrás da porta. Miguel diz para ele deixar as coisas como estão. Mas Otávio diz que não, pois ele vai procurar e encontrar. Ele vai para a capital encontrá-la. Maricruz quer saber o que o ladrão quer. Ele pede todo o dinheiro que Maricruz tem e que não adianta gritar. Maricruz pergunta quem o mandou. Ele responde que ninguém manda nele e que não faça perder tempo. Ele quer toda a grana. Maricruz diz, e se eu não der? O que você vai fazer? Ele diz que vai atirar nela. Ela então diz, atira, quero ver se tem coragem. Enquanto isso, Otávio ainda grita e diz a Miguel que ele está mentindo. Ele quer saber tudo. Lúcia chega e diz que vai contar tudo, pois Miguel é fraco. O ladrão diz a Maricruz que a hora dela chegou. Teobaldo chega para socorrê-la e enfrenta o homem que desmaia depois de ser golpeado. Teobaldo vê a arma e diz que é de brinquedo. Ele retira a máscara do ladrão e diz que é crocodilo, o homem que é pago para fazer as coisas sujas. Maricruz quer denunciá-lo, mas Teobaldo acha melhor não. Teobaldo diz que vai retirá-lo antes que ele acorde e que ele ficará bem atento. De volta à fazenda, Lúcia diz que recebeu Maricruz de braços abertos, mas ela a roubou. Sua mulher maladra, diz Lúcia Otávio. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Coração Indomável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!